E aí, rapaziada, beleza? Aqui do Brutal Fish falando aqui. Olha o rapaz que tá aí com a gente aí, mano. Hoje é nóis, né, parça? Opa. Lugar bom, hein? É. Cara de entrar uns peixinhos bons aí. Tem potencial, hein? É, vamos ver. Tá escurecendo, tá frio pra caramba. Daqui a pouco vamos dar uma demessadinha aí pra ver. Daqui a pouco vamos pegar o outro ali. Tem mais um aí pra mostrar aí. É o Chirol, mano. O Chirol tá pra baixo. Correu já, filho da puta. Mas beleza. Depois a gente volta, hein? Fui. Vai da merda, vai da merda, vai. Vai da merda, vai. Aí, botei de novo aí. Olha lá o outro que apareceu lá, ó. Olha lá. O Aguinaldo. Tá bom do seu Chirol, mano. O Chirol correu pra bater, mano. O Chirol é foda. Despera, mano. O Chirol é foda, mano. Daqui a pouco aparece e nós vamos gravar os quatro juntos. Beleza? Fui aí, rapaziada. Perdi um pequeno. Ó, ó. Agora lá, galera. Agora apareceu lá. Aí, aí. Apareceu. Ele correu, mano. Tava duro pra pescar, rapaz. Ó, mano. Ele apareceu. Chega aí, mano. Vai arremessar. Vai arremessar lá, não. Chega aí, mano. Aí, o cara tá foda, mano. Tá pesca, cara. O cara, coisa mandada. É foda, mano. Mas fui. Põe a gente volta aí. Falou. Cê filma e fala. Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido? Terminar a pescaria aí. Só o pó, cansado. Mas deu uns três, quatro, cinco, seis, sete robalos, né? Por aí, né? Sete robalos. Só com nossa amiga aqui que não deu sorte. Mas ele pega, mano. Ele pega assim, mano. Não é, né? Deixar a posse ainda não foi o seu dia, né? Mas pega assim. Na verdade, ele pegou. É, pegou e deixou escapar, né, mano? Não deu sorte que eu tava um pouquinho também longe dele. Pra passar o pulsar. É, a culpa é dele, mano. É, a culpa é minha, mano. Desculpa aí, foi mal, mano. Posso ver se tá fudido. Eu não vou passar nada. Uma brincadeira é essa aí mesmo, mano. A gente deu risada pra caramba. Brincou. Mas é isso aí. Se inscreva no canal. E mede o dedo no like lá. Beleza? Fui. Um abraço pra todos. Tchau. 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 Tchau.